No passado sábado 27 de janeiro, o Serviço Educativo da Divisão de Educação e Cultura dinamizou a atividade em família no museu. Mais de 20 crianças e os seus familiares visitaram a exposição de pintura Momentos, da pintora Ana del Rio, que reside em Espinho, e por cá criou grande parte da sua obra artística. Inspirados pelas obras, deram asas à sua imaginação numa oficina de jogos de exploração e pintura criativa. Esta iniciativa teve como objetivo promover a interação entre a arte e os sentidos. Depois de ficarem a conhecer e explorarem as obras expostas, tiveram o desafio de criar uma Árvore da Gratidão, inspirados no título da exposição, Momentos. Usando cores, formas, fitas adesivas e palavras, transpuseram para a árvore os momentos pelos quais estavam gratos, que refletiam a personalidade e a criatividade de cada família. A atividade em família no museu foi um sucesso, aproximando a comunidade às práticas culturais e estimulando o diálogo, a expressão e a sensibilidade. A próxima edição da atividade será no dia 24 de fevereiro, com um novo tema e desafio. A atividade será no dia 24 de fevereiro, com um novo tema e desafio. A atividade será no dia 24 de fevereiro, com um novo tema e desafio. A atividade será no dia 24 de fevereiro, A atividade será no dia 24 de fevereiro, com um novo tema e desafio. com um novo tema e desafio. Amém.